Hoje eu fiz um exercício interessante, experimentem, eu fiquei tentando não clicar em duas notícias, uma na Folha de São Paulo, uma é a da Alexandra Negrini, a Alexandra Negrini está com praticamente 50 anos, ela, a meu ver, é uma das atrizes mais sexy que eu já presenciei na TV, na rua, ela é uma tampinha assim que fica ali na Augusta e quando vai no cinema, uma vez eu cruzei com ela no cinema e não a reconheci, produzida, vira um monstro, quanto mais velha, melhor, olha só, mas eu me contive, me contive, me contive, só marcando os minutos, quanto tempo Paulo Giraldele consegue ficar sem clicar, mesmo eu já tendo, vendo a foto na manchete, é que eu precisava ver a foto maior e talvez uma outra foto, eu sei lá o que é que tinha naquela matéria, nem lembro o título da matéria, quanto tempo eu consegui ficar, a outra era, Roberto Carlos vende seu iate, essa é difícil também, eu contei, Paulo Giraldele, Paulo Giraldele, você vai abrir esta, você vai clicar nesta manchete, você vai passar essa vergonha diante de você mesmo, clicar em mulher, faz parte da sua geração, eu sou de 57, eu sou de uma geração que ainda gostava de mulher, não se adaptou aos novos tempos, onde você não pode nem falar que você gosta de mulher, bem, porque, quanto tempo, será que eu vou passar vergonha diante da minha própria pessoa, Roberto Carlos vendeu seu iate, nada, se eu clicar, eu sei que eu não vou obter nenhuma informação, porque a manchete já disse tudo, Roberto Carlos vendeu seu iate, não há mais nada para dizer, no máximo a manchete vai dizer, no máximo a reportagem vai dizer, comprou de atal, usou de atal, deu tantos shows ali, ou não é no show dele, né, que dá, né, sei lá, mas enfim, para que isso? Ah, que vontade de clicar nessa notícia, bem, fui derrotado por Alexandre Degrini, mas venci Roberto Carlos, não cliquei em nada do Roberto Carlos, mas cliquei na Alexandre, meu Deus, estava linda, de fato, mas não sei do que aconteceu, não sei nada da notícia, do Roberto Carlos eu não cliquei e sei tudo, ele vendeu seu iate, ah, é isso aí, isso é jornalismo, né, e nós no meio disso, e nós no meio do espetáculo, jogado para lá e para cá, uma manchete pega a nossa cabeça e joga para lá, outra manchete pega a nossa cabeça e joga para cá, se nós não somos donos, nem da nossa opção pelo espetáculo que queremos, vamos ser donos de um modo de produção que nos comanda há 500 anos o capitalismo? Ah, é querer demais, gente, é querer demais, depois eu vi que a notícia do Roberto Carlos era a segunda mais vista na Folha de São Paulo hoje, claro que a primeira era do Frota, lógico, afinal de contas, o Frota mostrou que o SUS funciona, porque o SUS pagou para ele uma prótese peniana e ele bateu o pênis na mesa, bateu o pinto na mesa com prótese e tudo e não quebrou e foi expulso do partido, Bolsonaro não suportou, ou melhor, Eduardo não suportou que mesmo a prótese sendo pequena era maior que o seu próprio micropênis e falou, papai, tira ele, tira ele do partido, expulsaram o Frota e com isso o PT ficou com maioria na Câmara, ah, meu Deus do céu, graças a prótese do Frota, o PT voltou a ter maioria na Câmara, olha só, mas o que eu quero dizer com vocês a respeito disso tudo, menos do Frota, mas também do Frota, porque também foi uma manchete lida e que eu quase cliquei, mas não cliquei, só a Negrini me venceu, o que mostra que eu continuo sendo um cara dos anos 50, bem, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte gente, o que fez com que nós pudéssemos seguir as manchetes, o que fez com que nós nos integrássemos no espetáculo? Gui Debord, o autor da Sociedade do Espetáculo, muita gente sem ler o cita, acha que o espetáculo é a manchete, acha que o espetáculo é a TV, acha que o espetáculo, não, 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 só secundariamente isso é o espetáculo, isso é o derivativo do espetáculo, o espetáculo para Gui Debord é a mercadoria, por quê? Porque ela, mercadoria, ela nos aparece através de uma mágica, e isso nos chama a atenção, se a mercadoria, ela aparece, e ela consegue fazer com que o dinheiro que a produziu, que a comprou, e que a gerou, apareça no final, depois dela produzida, como mais dinheiro, como ela fez essa mágica? é exatamente a mais-valia, não há mais dinheiro porque eu a vendo mais caro do que eu a comprei, isso seria impossível, isso ocorre algumas vezes, mas não no mercado em geral, o que há é a mais-valia, produto do trabalho humano, que é embutido na mercadoria, isso é o que faz com que ela valore, só que esta mágica, nós não percebemos, nós não damos atenção, Marx a descobriu, e é esta mágica, que nos faz ficar, espantados diante dela, então se cria o fetiche da mercadoria, que depois vira o próprio fetiche, da mercadoria mais importante que ela própria, aquela que a adquire, que é o dinheiro, então nós nos tornamos espectadores, deste espetáculo, ninguém no capitalismo tinha o seu espetáculo, os reis davam espetáculo, mas nunca as coisas deram espetáculo, o capitalismo é o lugar onde as coisas dão espetáculo, o fetiche da mercadoria, é o espetáculo que transforma todos nós, ávidos de imagens, ávidos de manchetes, ávidos de pequenos espetáculos, que reproduzam a mágica da mercadoria, o iate do Roberto Carlos, né? Alexandre Anegrini, o fantástico pênis do SUS, do Frota, são pequenos espetáculos, que só, só nós gostamos deles, e o queremos, porque antes de tudo, nós temos 500 anos, de vendo os objetos, as mercadorias, criarem espetáculo, a sociedade do espetáculo, é a nossa transformação em espectadores, em pessoas que querem imagens, educados pela mercadoria, ou, melhor dizendo, educados pelo modo de produção capitalista, ou melhor dizendo, educados no sentido do capital, é por isso que Debora disse, que a nossa sociedade, não é uma sociedade, onde o importante é, a discussão sobre, ser ou ter, mas a discussão entre, ser e parecer, ou, aparecer, guardem bem essa lição, que isso vai lhes dar instrumento, para vocês entenderem, porque que nós, estamos sempre, atrás da espetacularização, das coisas, principalmente, das coisas, Frota, Negrini, mas antes de tudo, o iate, do Roberto Cartes, daqui a pouco eu volto,